Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um arrume-se comigo, mas antes, por isso que eu vou começar assim, tá? De toquinha, porque antes eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que chegaram, é pouca coisa, tá? Mas como os produtos ainda estão disponíveis no site, então resolvi gravar logo pra que vocês vejam, porque caso vocês gostem das peças e queiram, você ainda encontra. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rosemary, seja muito bem-vindo. Eu te convido a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também ativa as notificações, porque toda vez que eu postar um conteúdo, você vai ser notificado. E vamos rapidinho já pras peças, porque, como eu falei, o vídeo é de arrume-se comigo e eu tô um pouquinho em cima da hora, tá? Eu vou começar com um produto da Amazon, que chegou ontem, eu já abri, né? Porque eu sou dessas e também como é um produto que pode cair, que pode vazar, então eu abri logo pra ver o estado em que a compra ia chegar. Muito embora tudo que eu compro na Amazon chegue em perfeito estado, tá? O produto em questão é esse aqui, o shampoo da linha Vela Color Brilliance. Eu já comprei a máscara, já trouxe, já mostrei pra vocês, agora eu comprei o shampoo e no próximo tratamento eu já vou utilizar a duplinha pra que vocês vejam como é que ele vai se comportar no meu cabelo, como vai ser a performance, acredito que vai dar super certo. É uma linha muito boa, então eu comprei esse produto, tem um litro, vou deixar o link da Amazon disponível pra vocês ali no box de descrição do produto, se tiver disponível. De produtinho de cabelo só chegou esse, eu tô esperando uma máscara também da Bio Estratos, mas não chegou. Então, como esse já chegou, já aproveitei pra mostrar pra vocês. Da Renner, eu comprei algumas coisinhas, foi pouca coisa, tá? Mas os produtos foram muito bons e eu gostei de tudo. Vou começar mostrando pra vocês uma bolsa que eu comprei. É essa aqui, daquela marca da Renner, né, a marca própria, que é a Satinato. Olha só, ela tem essa correntaria e parece de muita qualidade, tá? Não parece que muda de cor. Tem essa parte aqui que é do mesmo material da bolsa. É uma bolsa pequena, bem compacta, mas ela é bem útil. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar uma sombrinha pra vocês verem. Que cabe celular, cabe uma sombrinha, eu vou demonstrar pra vocês. Olha só, peguei aqui o celular da minha filha e também peguei a sombrinha. Que é normalmente o que a gente mais sai dentro da bolsa, né? A chave do carro, uma carteira, o celular, o carregador. Olha só, eu vou, peguei essa sombrinha do tamanho tradicional, não é daquelas mini, ó. Coloquei aqui, e olha que eu não arrumei bem a sombrinha, tá? Não fechei ela direitinho. Celular. Aqui ainda caberia o carregador, é que eu não tô com ele aqui, mas eu vou fechar. Fechei a bolsa. Olha. Gente, eu gostei muito dessa bolsa. Achei um tamanho muito bom. Ela não é bem estruturada, tá? Ela não é tão durinha, mas mesmo assim. Tem ela no site nessa cor, e tem preta também. Eu comprei essa pra dar de presente à minha irmã. Eu amei, na verdade. Amei muito. Eu vou comprar uma pra mim também. Eu acredito que eu vou comprar nessa cor também, porque eu acho que combina também com muita coisa, tá? Eu já tô com uma bolsa pequena preta, mas eu amei. Olha só. Tá super aprovada essa bolsa aqui, muito boa, tá? O que eu achar, eu vou deixar no box de descrição o link pra vocês. O próximo produtinho que eu comprei, eu comprei essa jaqueta aqui. Lindíssima, gente. Ela é mais bonita do que tá lá na imagem lá no site. Olha só. Ela tem elástico aqui no punho. Ela tem linho na composição, tá? Eu vou ver a composição e vou dizer pra vocês a real composição dela. Os botões. Olha só. O botão coberto, tá? O botãozinho é todo revestido. Quando você fecha ela, os botões ficam escondidos. Ó. O botãozinho fica escondido. Muito bonita. Eu comprei duas, na verdade. Uma pra mim. Uma pra minha filha. A minha foi tamanho P. A da minha filha é tamanho PP. Deu certo, tá? Nas nossas medidas. Ela foi R$79,90. Realmente valeu a pena. Gostei muito do produto. Vai dar pra fazer várias composições. Ela vai bem. Com muita peça que eu tenho no guarda-roupa. E eu já tô pensando em montar um look com ela. Pra esses dias que vai ter um evento. Eu vou fazer o Arrume-se Comigo. E eu já tô prevendo que eu vou usá-la. Porque vai ser à noite. E os dias aqui seguem frios. E eu vou usar. A próxima peça foi também uma outra jaqueta. Pra quem tem acompanhado no canal. Viu que eu comprei algum tempo. Alguns meses atrás. Uma calça nessa mesma estampa. Que era pra usar com a blusinha amarelinha que eu tinha. E deu super certo. E agora a jaqueta entrou também na promoção, tá? Mas eu já usei. Inaugurei ontem. Olha só. Também tem elástico. Fechamento diferente. A outra é em botão. Essa aqui é em zíper. Muito fresquinha, tá? Gostei muito. Ficou bem bonito. Vestiu muito bem. Essa aqui também é da Blue Steel. Só que o tamanho dessa foi PP. Porque eu tinha visto já nos comentários que ela tinha modelagem grande. E realmente. Pra mim. Eu vou deixar minhas medidas também no box de descrição. Pra mim, a PP deu super certo. Então, comprei essa aqui. E por essa aqui eu parei o valor de R$69,90. E a última peça dessa comprinha foi... Na verdade, foi troca, tá? Eu troquei aquele vestido. Pra quem viu no vídeo de comprinhas. Eu tinha comprado um vestido e eu não gostei. Então, fiquei lá com crédito. Aproveitei pra comprar essa sandália aqui. É da marca da Renner também. Satinato. Ela tem um material muito bom, ó. Ela é bem bonita. Eu gostei muito. Ficou linda. Não arrume-se comigo. Hoje eu já vou inaugurar. Porque eu já pensei no look. Numa peça que eu não uso há muito tempo. E eu quero fazer o uso. Porque eu tava realmente precisando de um calçado. Pra utilizar com essa peça. Que é a saia envelope. Eu tenho escrito aqui que ela tem uma saia envelope. Ela é apaixonada por esse modelo. Cleonice. Então, vou fazer esse look. Vou fazer essa composição. E eu sei que ela tá assistindo. Eu sei que ela vai assistir. Aí eu vou fazer essa composição. E eu vou usar essa sandalinha aqui. Nessa sandalinha eu paguei o valor de R$99,90. Valeu super a pena. Eu já utilizei sandálias com salto mais leve do que esse, tá? Mas não é tão pesado. Não me deixou desconfortável. Eu achei ela super bonita. E também ele é baixinho. Né? Esse salto bloco baixinho. Faz essa amarração. E eu amei. Então, as comprinhas foram essas. Como eu já informei. O que eu achar. Vou deixar tudo no box de descrição pra vocês. As comprinhas encerram por aqui. Agora eu vou me aprontar. E agora vamos pra o look. E agora eu vou fazer isso. 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 Fiz a composição da saia lápis. que era a peça que eu queria usar, que eu não usava há um bom tempo, com essa blusa animal print. Essa aqui é da C&A. Por coincidência, da última vez que eu fiz com essa blusa, eu fiz também com uma blusa animal print. Só que com outra padronagem, tá? Era outro animal print. Então, eu fiz com essa blusa, né? Eu fiz com essa composição, né? Eu fiz e eu fiz a abertura, eu fiz a abertura, eu fiz o cabelo, eu fiz a abertura, eu fiz a abertura, porque o cabelo vai ficando solto, ele vai se soltando por natural. Então depois esse volume vai tá bem mais, então pra mim tá bom dessa maneira, mas ele tá bem bonito, os cachinhos bem definidos e bem soltinho, bem leve, tá muito bom. A composição ficou muito boa, olha só, a sandalinha ficou linda, bem delicada, eu gosto muito de combinar saia, de usar na verdade a saia com sandália, sandalinha aberta, uma sandália mais delicada, sei que a saia fica bom com tênis, mas pra o meu estilo eu gosto mais de saia com uma sandalinha, eu acho que fica mais bonito. O que não me impede de usar com tênis ou com outro calçado, mas o que eu gosto mais é com a sandália porque fica muito feminino, fica bem bonito. De bolsa, a alça dela é nessa correntaria, mas olha, não vai brigar em nada com as cores aqui do look, mesmo estando com acessórios mais dourados, mas a cor aqui da alça combina com as cores, com todas as cores do look. É isso, a composição de hoje é essa, o look de hoje é esse, eu gostei muito dessa composição, ficou bem bonito. Pra mais conteúdos como esse, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, até o próximo vídeo e tchau, tchau!